Música Sou raizeiro, trabalho na raiz medicinal, sou bezerro também, benzo também Música Não tinha negócio de doutor, não mexia com retação, então o povo tratava com os remédios do mato Música Eu via minha mãe, minha avó, meu povo fazendo os tratamentos e fumo crescendo e ali eu cuidando para conhecer a raiz, né? E da medicina, dessas que tem no mato, é que o povo pega, passa para o laboratório e vai, só que o remédio é próprio, igual o que a gente pega no mato, porque tem mistura, já remodela, né? E o que a gente pega lá nas ervas e faz com a erva mesmo, porque é puro, é um remédio sadio Música Música O povo obriga as pessoas hoje, chega a poder falar que esses remédios que devem estar, que não é do doutor, que é perigoso, tem perigoso Agora eu acho que não, porque o perigoso é isso que vai lá para a farmácia, todo dia está lá, está lá tomando injeção e fazendo tudo e a doença está aí Música Música